o produtor ezequiel o amor coroa coroinha acabado fala galera aí doutor tudo bem com vocês aí tô na colheita aqui com o amigo marcelo o amigo que é ezequiel olha o abacaxi que a gente tá colhendo hoje ó aqui é seu francisco o marcelo deu uma sumida e voltou aí ó ó o abacaxi do homem ó fruta boa graças a deus abacaxi cheio de massa isso aqui é o pérola abacaxi massa amarela doce doce que nem mel tô quase fechando a carguinha é o rapaz não dá esses panos aí maçã por favor é pesado a barra pesado vai com massa né ai ó ó o massa amarelo aí ó o produtor ezequiel É, o famoso coroa Coroinha Coroinha acabada Tá com quase 60 anos Aí, ó Esse aí é inscrito, ó Inscrito no canal, aí, ó Toma na luta Mexe com o arrancado de empim também, né, coroinha? Mexe, mexe, não paro, não Pedreiro, né, pedreiro Homem é igual o bombril E tudo a gente faz a coisinha Não pode parar, não Senão não conquista nada, não Eu ia ajudar ele, mas só tem duas caixas Depois você me fala aí que eu não faço nada, não Tava ajudando, agora pare um bocadinho pra filmar O novo vídeo fica muito curtinho Desse jeito O barato tá canhado Esse aqui madurou pouco Vai tá massa amarela Agora partiu, né, Marcelo? É, agora Mulher é, né Partiu, mulher é Voltou chão hoje aqui Cadê você, chão? Valeu, galera Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau